Fala gente linda, professor Bob na área Geografia 2, vamos conversar hoje sobre terrorismo e fordismo, assuntos que estão no módulo 4, mas que estão dentro do contexto da segunda revolução industrial que foi discutida no módulo 3, certo? Devemos lembrar que nesse período a atividade industrial já se fazia fora dos limites europeus, já a encontrávamos na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, já a observávamos no Japão e também muitos fabricantes já despertavam interesse em ter acesso aos mercados externos. Vamos fazer uma análise do caso americano. Fabricantes americanos querendo acessar o mercado europeu, porque boa parte da classe trabalhadora americana era muito pouco, baixo poder inquisitivo, então o consumo não atendia às aspirações desses fabricantes. Porém, a Europa, muito à frente do processo industrial, possuía fábricas que atendiam plenamente os interesses internos do seu mercado até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial trará consequências que acabaram mudando, na verdade, esse cenário. Dá uma olhadinha aqui nessas imagens que visam representar a destruição sofrida pela Europa por conta dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Europa destruída, economia em crise, fábricas com dificuldade de atender o abastecimento desse mercado. Oportunidade para os fabricantes americanos que tanto esperavam ter acesso a esse mercado. A questão é que não adiantava para o fabricante americano aumentar a produção com o intuito de exportar para a Europa se o custo dessa produção acompanhasse proporcionalmente. O desafio era produzir mais gastando menos. Em indústria, isso é chamado de aumentar a produtividade. Aí que entra a figura do Ford. Em meio ali, aquele interesse, aquela busca do que fazer, o que mudar na forma de produzir para conseguir diminuir o custo de produção, ele chegou até aos experimentos de um cara chamado Taylor. Então, Frederic Taylor já vinha fazendo experiências no intuito de otimizar o processo produtivo. Fazer com que o trabalhador produzisse mais gastando menos tempo. E uma consequência lógica disso era a redução do custo de produção. Então, na verdade, o Ford teve acesso a um conjunto de ideias que foram postas em experiência pelo Taylor, conjunto de ideias que nós chamamos de Taylorismo. Peridões, vamos entender o que passou pela cabeça do Taylor, o que ele colocou em prática nesse caráter experimental. Taylor percebeu que a produção deveria ser fragmentada em etapas. E, em cada etapa, trabalhadores realizariam uma única tarefa. Então, peraí, fragmentação da produção e especialização do trabalhador. Na medida que o trabalhador se especializasse em uma tarefa, ele seria tomado por um automatismo. Ele nem precisaria parar para pensar para realizar aquela tarefa. E aí, obviamente, ele a faria gastando menos tempo. Então, em um espaço produtivo, todo dividido em etapas, seus trabalhadores especializados, tomados pelo automatismo em cada etapa, ao fim do dia, da semana, do mês, produziriam mais gastando menos tempo. Taylor pensou o seguinte, que esse operário, ele, na verdade, é o trabalhador executante. Cabe a ele a produção do bem. Agora, esse executante, ele não poderia perder tempo. Então, seria necessário o quê? Um trabalhador pensante, correto? Um coordenador, um gerente, um chefe de equipe, que ficaria ali controlando o tempo desse executante, desenvolvendo estratégias o tempo todo para que ele não parasse de trabalhar. Então, mais uma outra ideia, é a separação entre trabalhadores executantes, menos qualificados, especializados, e o pensante. Motivação. Esse executante, ele tem que ser motivado a trabalhar mais o tempo todo. Então, que fosse oferecido algum bônus, alguma porcentagem a mais do salário ao fim do mês, caso ele fosse o executante que produzisse mais. Aí, bom, me dá uma recapitulada? Sim, fragmentação da produção, especialização do trabalhador, separação entre executante e pensante, e motivação à produtividade. As ideias que juntas compõem o que chamamos de terrorismo. Cara, o Ford achou isso sensacional. E ele, obviamente, pegou isso e inseriu no seu processo produtivo. Porém, ele deu uma acrescentada em algo que até hoje é muito simbólico quando pensamos no ambiente fabril. Lembrando aqui, ó, ó, a esteira. Então, você pega o teilorismo, você acrescenta a esteira na cabeça do Ford, o trabalhador não tinha que ir ao trabalho. O trabalho tinha que ir ao trabalhador. Reduzindo, então, a movimentação na fábrica, gastando menos tempo. Então, está aqui a chamada linha de montagem, a linha de produção, que representa materialmente o processo Fordista em atuação. Ah, então, peraí, Bob, chegamos ao Fordismo. Perfeito. Você tem que chegar na sua avaliação, na sua prova de vestibular, com as características do Fordismo muito bem organizadas na sua cabeça. Certo? Então, por isso, eu preparei aqui um resumo, certo? De informações que representam esse modelo de produção criado na Segunda Revolução, a partir do Ford. Então, o Fordismo é um modelo que preconiza a produção de grande quantidade. A produção em massa, certo? Na perspectiva de que essa produção em massa também será consumida em massa. Então, produção e consumo em massa é até uma expressão que representa, que resume o Fordismo. Essa produção em massa, ela acabará gerando um volume grande de estoques. Então, grandes estoques, também você vai relacionar ao Fordismo. Durante o período Fordista, certo? Percebeu-se uma grande iniciativa dos fabricantes em tentar centralizar a maior quantidade de etapas possíveis da fabricação do seu bem. É óbvio que não existe uma fábrica autossuficiente, mas o fabricante Fordista, ele buscava, certo? Tentar ser o responsável pela maior quantidade de etapas do processo produtivo a qual ele se dedicava. Então, peraí, Bob. Se os estoques eram volumosos e o fabricante tentava concentrar sob seu poder o máximo de etapas do processo produtivo, as fábricas eram muito grandes. Ah, então, beleza. Fábricas muito grandes, mas uma característica. E o trabalhador? O trabalhador Fordista, certo? Como já vimos, é uma herança do terrorismo. Ele era o quê? Especializado em uma única tarefa e ele era contratado e só executava aquela tarefa e desconhecia as demais etapas do processo produtivo. Então, especializado e alienado. Correto? Vamos pensar no produto Fordista. Produto que, comprado nos anos 30, estaria em perfeitas condições nos anos 40, chegando aos anos 50. Então, produtos muito duradouros. Porém, porém, não havia uma preocupação com a variedade. Cores, tamanhos, designs. Então, uma produção padronizada, inclusive tem uma expressão que vem de standard, inglês padrão, e produção estandartizada, certo? Caracteriza também o Fordismo. Para fechar, falemos o seguinte, a questão do controle de qualidade. No Fordismo, ele era feito ao final do processo. Então, depois que o bem estava pronto, havia uma avaliação se ele possuía algum tipo de problema, algum tipo de defeito. E aí, como deixavam só para o final, automaticamente, o desperdício acabava sendo grande. Ih, Bob, você falou muita coisa. Vamos lá, hein? Olha só, vem de novo, vem de novo. Produção e consumo em massa, grandes estoques, centralização da produção, fábricas grandes, trabalhadores especializados, alienados, produtos muito duradouros, estandartizados, controle de qualidade no final. Pá, forra de gelo na sua cabeça, você bombando e arrasando no seu vestibular e na sua avaliação aí. Ok? Queridões, olha aqui no finalzinho a observação. Produção em massa precisa de consumo em massa. A questão é que o fabricante que está produzindo em massa, ele não tem como garantir que esse consumo ocorrerá o tempo todo em massa. É justamente o que iremos discutir a partir de agora. Certo? Queridões, a Europa estava destruída por conta da Primeira Guerra Mundial, mas não ficaria assim eternamente. Perfeito? e os americanos estão exportando, exportando, exportando para a Europa, felizes da vida, enriquecendo. E o mercado interno americano, lembrem, sem condições financeiras de absorver essa produção em massa do fordivo americano. Só que a economia europeia vai se recuperando. E aí, essas exportações norte-americanas, que até então estavam bombando no mercado europeu, começam a cair. E aí, amados, esse consumo externo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. Os estoques das fábricas americanas vão ficando entupidos. E aí, é pensar o seguinte, que a oferta do produto no mercado americano aumentou. Se a oferta do produto aumenta, você sabe que o preço diminui. Então, se coloca no lugar do empresário americano nesse momento, ele está vendendo menos, porque ele estava exportando pra caramba, as exportações diminuíram, e quando ele consegue vender pra esse mercado interno americano que compra pouco, ele tem que vender mais barato. Lucro ou prejuízo? Ouvi daqui você falar prejuízo. Quando um empreendedor tem prejuízo, o que ele costuma fazer rapidamente pra cortar gastos? Demitir funcionários. Gente, o mercado interno americano já era comprometido com a galera empregada. Surgindo uma massa de desempregados, aí que esse consumo ele será menor ainda. Então, você percebe que o consumo vai diminuindo, o lucro diminui, o estoque aumenta, o consumo diminui, vira um ciclo aqui, ó, vicioso, certo? Na verdade, os empreendedores americanos caíram em uma armadilha de superprodução associada a um subconsumo. Gente linda, interessante, inteligente, tenho certeza que vocês sabem de que momento da história eu estou falando. Tenho certeza. Crise 29. Ah, bom, mas na aula de história a gente conversa sobre a quebra da bolsa, sobre outros aspectos, sim, mas a aula de indústria, certo? Então, industrialmente falando, a crise 29, ela foi, na verdade, gerada por essa dissociação de produção e consumo do sistema fordista. Maravilhosos. Já estou aqui falando há 13 minutos, estou vendo aqui no cronômetro. Em algum momento eu comentei sobre Estado, sobre governo, nada, porque estamos em meio ao liberalismo econômico pregado pelo Adam Smith, que o Estado não tem que intervir na economia, que quem deve intervir nessa economia é o capital, ele que vai decidir quanto produzir, para quem, como, quando. Ah, mas o capitalismo, né, é um fenômeno cíclico, ele é composto por momentos de apogeu e crise, apogeu e crise, e na hora da crise não tem liberalismo certo, quem é que tem que intervir para poder resolver o problema? É o Estado. Aí entra a lábia de quem? Do John Keynes, né, com o seu keynesianismo defendendo a presença do Estado no controle da economia. Queridões, aqui, nesse momento, entra a figura de quem? Franklin Roosevelt, presidente americano, que percebe a necessidade de transformar esse trabalhador americano em consumidor, para que esse subconsumo, certo, chegasse a uma condição de superconsumo. Então ele vai implementar algumas medidas que foram classificadas como New Deal, um novo acordo, um transformar o trabalhador americano em consumidor. Primeiramente, boa parte desses trabalhadores estavam sem emprego, então ele criou uma política de pleno emprego, obras espalhadas pelo país todo, né, fomentando a construção civil, que automaticamente vai depender de vários outros setores, então uma abertura indiscriminada de empregos diretos e indiretos, elevação de salário, o importante também, os chamados salários indiretos, ou investimento maciço em saúde e educação, transporte, segurança e redução do custo de tudo isso. Conclusão, o trabalhador americano, ele passa a ter emprego, ele passa a ganhar mais e passa a ter uma qualidade de vida elevada porque tem serviços públicos com qualidade e baixo custo. Então, o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Well-Fore State, foi implantado por esse New Deal. Porém, pensemos o seguinte, por intervenção, queresianismo, Estado de Bem-Estar Social, está de boa a vida do americano, mas o objetivo do governo era que esse americano transferisse essa renda agora a mais em consumo, em carro, em televisão, em máquina de navar, em engenadeira, mas governo nenhum tem o poder de bater na porta do cidadão e obrigá-lo a comprar. Alguma estratégia deveria ser utilizada para estimular esse consumo. Linha 2, propaganda. Então, televisão, rádio, meios de comunicação, eletrodomésticos que estavam tornando-se mais acessíveis às casas desses cidadãos, passaram a ser usadas como ferramentas de massificação midiática, colocar na cabeça desse trabalhador que ele tinha que comprar, que ele seria valorizado pelos demais se tivesse carro, se tivesse eletrodomésticos espalhados pela casa. Então, a ideologia do ter começa a superar o ser. Não importava o que você era e sim o que você tinha. É o que, na verdade, embasa o que a gente chama de sociedade de consumo a qual estamos afundados nos dias de hoje. Então, o chamado American, Way of Life, baseado no poder, na sedução ao consumo, vai sendo consolidado e, de alguma forma, espalhado, tornando-se mais acessível à grande massa trabalhadora americana. Só que, isso não ficou preso nos Estados Unidos. Demais sociedades pelo mundo, guardadas suas devidas proporções de poder de consumo, também almejaram viver o American Way of Life. Então, isso foi fundamental para que a relação superprodução e superconsumo fosse consolidada e até internacionalizada. Não é à toa que anos 50 e 60 são chamados os anos dourados do capitalismo. Justamente, quando o Fordismo, ele vai se consolidar, as empresas multinacionais passam a disponibilizar seus bens em escala internacional. Correto? Belezinha? Alguma dúvida? Amados, estamos à disposição de vocês, firmes nessa batalha e vamos vencer juntos. Grande beijo!